Ei, fim de graça! Ei, fim de graça! Ei, fim de graça! Entra aqui em cima, tá vendo a tira mais linda que se joga e vê nesse lindo desmaneiro. A praia tá completamente lotada, as ruas, as ruas, as pares e gente chegando. A fila do meu levo, você tá indo de metrô. Me falaram, me falaram que tem gente saindo do metrô e na outra rua paralela também. Tem muita gente saindo, saindo e se caindo. A praia e a areia tá lotada também, gente! Tudo lotado! Tudo lotado, galera! Tudo lotado! O Rio de Janeiro vai só saber ter uma barra! Não! Um assaltinho elétrico de cataral que é essa praia! É isso aí! E isso foi a maior conquista desses últimos anos pro Brasil. E nunca mais isso aqui pode se dispersar, gente! Vamos lá! Vamos continuar! Acabou o caô! Sérgio Moro chegou! Acabou o caô! Sérgio Moro chegou! Acabou o caô! Sérgio Moro chegou! Sérgio Moro chegou! Valeu, galera! Tamo junto, Brasil! Sérgio Moro chegou!